Se eu tô no baile de Amarok, os bico fica em choque Cê sabe que esses verme não me pega Já tô dando fuga nesses lock Mandra aqui no meu corte, a gente arrasta a placa na quebra Meia noite ela vem me ligar, relaxa e espera lá Não se preocupa comigo eu tô bem né Não foi por isso que eu vim chamar, só vim te avisar Amor você tá lá no X-Racing Vários falando geral te viu, Casimiro reagiu E agora você é assunto na quebra Me informou da situação, qual que foi a intenção Sujar o meu nome na favela Relaxa meu amor pera aí, eu já vou buscar você Tô bem, tô descendo pra penha Peguei um do verde pra você, deixa essa mídia dizer Mas no fim só o pai que tem a senha Se eu tô no baile de Amarok, os bico fica em choque Cê sabe que esses verme não me pega Já tô dando fuga nesses lock Mandra aqui no meu corte, a gente arrasta a placa na quebra Meia noite ela vem me ligar, relaxa e espera lá Não se preocupa comigo eu tô bem né Não foi por isso que eu vim chamar, só vim te avisar Amor você tá lá no X-Racing Vários falando geral te viu, Casimiro reagiu E agora você é assunto na quebra Me informou da situação, qual que foi a intenção Sujar o meu nome na favela Relaxa meu amor pera aí, eu já vou buscar você Tô bem, tô descendo pra penha Peguei um do verde pra você, deixa essa mídia dizer Mas no fim só o pai que tem a senha Se eu tô no baile de Amarok, os bico fica em choque Cê sabe que esses verme não me pega Já tô dando fuga nesses lock Mandra aqui no meu corte, a gente arrasta a placa na quebra Eu tô no baile de Amarok, os bico fica em choque Cê sabe que esses verme não me pega Já tô dando fuga nesses lock Mandra aqui no meu corte, a gente arrasta a placa na quebra Madra aqui no meu corte, a gente arrasta a placa na quebra Lá de ser que tantas, ia moncúkan Dbne West, a gente mais verão, Pega a píjiança é claro, Bbas claves, Se é herdeira, Meter 6, Talubot. O nome de Ngape, Caminha, Múnice, Se não derrubar. Sepeis trondol, Motor, Roller, Coelho, Calur. 1PCT, De Rgim, Bengi, Ixi, Mangatusan, Main reje, Isifo, Toa, Egeotra, Karuan. Agu, Cangguhal, Ramadão, Tete balapan, Guga-guga sahur, ngaku fario blombongan Cepet kanan kirian, siap gole tantangan Wih ceto mesti menang, laueng bensine kasaran War-war-war, riki wih siap tugas War-war-war, amunisi tak terbatas Kejauh pukaru s-em-si, dee ngeja yan m-si Aku sei datu jogi malanabrak kandang sapi Langdasan padu, sore sore ngaku puri Paca Bagus Diwit Rondolan Motor Meti Segor Dongak Mogou Sepegirian Membasan Panika Mogou Nga Kenceceran Lajasan Padu Sore Sore Ngapuburi Paca Bagus Diwit Rondolan Motor Meti Segor Dongak Mogou Sepegirian Membasan Panika Mogou Nga Kenceceran Lilo Teyok Laki Nyeting Posisi Jengking Sampet Kebising Ngoi Miring Mitah Beling Kakeyan Dayer Sekering Anjing Motorin Jamping Malah Standing Jebol Alirati Koping Salam Satu Aspal Gijeneng Niduga Recing Kapanikile Palapan Ketmau Ngaler Ngidul Padahal Wiss Jejeran Tapi Kok Rale Ujul Turung Sita Disembet Potori Wiss Kemobul Dikap Yoi Penyakit Mada Di Mobile Mabul Purit Ang Congi Si Gesit Irit Sentar Beduk Maghrib Finisan Rumah Sakit Marhaban Ya Palapan Kostikon Rawat Jalan Dablek Lekas Sejerana Pinggiran Di Lembaran Satu Seket Si Segar Rampan Di Mata Panda Olinya Hippi Yala Dosis Salasat Albra Agak Su Piasi Teknis Ini Farmasi Kenda Lari Memang Blong Apabla Silang Kamu Ji Ladasan Padu Sore Sore Ngapukuri Paca Bagus Dewit Rondolan Motor Medi Segon Tonga Moga Sepek Kirian Membasan Panika Moga Ngadak Ceceran Ladasan Padu Sore Sore Ngapukuri Paca Bagus Dewit Rondolan Motor Medi Segon Tonga Moga Sepek Kirian Membasan Panika Moga Ngadak Ceceran Paca Bagus Dewit Rondolan Motor Medi Gereka Bagus Dewit Rondolan Motor Medi Mata Hapan Yopalapan Ini Mata Dayayaan Pengen Tuku Ares Harga Tandai Ya Mengcukan Db Newes Ngacang Pengabian Jelas Bebas Clip gede se herdia meter enem telubot Ono ngap ngap keminyek muni singgol Dong slur Sepet rondol motor roller Gerok jalur Satu cc td rg bengi ikim annyatusan Main reja isif boto waiki cotra karuan Aku canggul ramadhan tetep balapan Guga-guga sahur Ngaku farium blombongan Sepet kanan kirian Siap gulik tantangan Weh ceto mesti menang Lawong beng sini kasaran War, war, war Riki weh siap tugas War, war, war Amunisi tak terbatas Kejemu karus MC Deh ngajak yan MC Aku sing datu jenggi malah Nabrak kandang sapi Landasan pacu sore sore ngaku puri Paca bagus diwit rondolan motor meti Senggol dongak Moga sepe kirian Membasan panika Monggo ngak terceceran Landasan pacu sore sore ngaku puri Paca bagus diwit rondolan motor meti Senggol dongak Moga sepe kirian Membasan panika Monggo ngak terceceran Delok tehok lagi nyeting Posisin jengting Sampet kebising Moga miring Mita beling Mita beling Kake yan dayer Sekering anjing Montorin jamping Malah standing Jebol alirat dikobing Salam satu asfal Mata rewis kemampul Dike piyai penyakit Mata dimopal Mabul Sampun puri Dan congkisi Gesit irit Sentar beduk maghrib Finisan rumah sakit Marhaban ya balapan Kostikon rawat jalanan Dablek lekas sejerana Pinggirannya lembaran Satu seket Sesegarampan Mata panda Olinyohi Piala dosis Salah satu asfal pra Agak su Piasi